A gente vai se ver na Globo Olha aí a Marquês de Sapucaí prontinha pra receber mais uma escola Que vai passar no Promete Homenageando mais um Pampa do Samba Candeia, o Mestre Candeia Olha, a escola fez um esquenta com Tereza Cristina cantando junto Ela vem no carro de som O desfile promete muitas inovações e muita emoção Estamos mostrando um pouquinho pra você aqui, direto do Setor 1 E eu quero saber cadê o Guilherme Marques, Guilherme Mariana, eu tô aqui na concentração ao lado dessa figuraça Nando Cunha, representando ninguém menos que Candeia O personagem principal de hoje Nando, um dos maiores personagens, você já representou ou não? Talvez, pra mim, achar o melhor e o mais difícil Porque aqui a gente não tem texto Eu tô no palco do cara No palco do cara militou Por toda essa organização aqui Pelos compositores, pelo samba, pelos negros Por toda essa história Uma responsabilidade muito grande Mas muito feliz De viver um grande representante do samba No palco do samba Então chora, samba, faz o que você quiser Vá lá, meu amigo Mariana, escovar Vambora, renascer de Zacarepaguá Vamos ouvir Momento de muita energia, né? Olha aí, Tereza Cristiana Pode ir comigo Vamos curtir Anilota, irmão Mariana, eu tô aqui com o Poacet Lusco, alto, lusco E a Tereza Cristiana está lá atrás São os compositores do samba enredo Agora, Poacet Esse foi o samba encomendado Facilita na hora de escrever? Olha, só facilita porque do olho grande Mas a expectativa ali com o Sambitano é muito grande Eu vou responder essas pessoas todas que estão aí Contando com o samba, né? E se ficar bom é maravilhoso Se ficar ruim é culpa enorme Boa sorte Mariana Gente, estão acompanhando aí a emoção da Tereza Cristina, né? Com o olho cheio de lágrimas Cantando A gente conta pra você Histórias de candeia Vai gostar de ouvir? Foi só um gostinho, gente Voltamos já já É bem rapidinho Te garanto Fica aí Carnaval é com beleza A gente vai se ver na Globo A gente vai se ver na Globo Como é que eu comecei tocando com ele? Estamos de volta Estamos de volta Direto da esquina do samba Já era o balanço Curtindo Curtindo Foi início Só o início Esse samba é lindo, gente Pelo amor Deixa eu interromper o protocolo aqui Isso é um sambar Homenagem à candeia Uma justíssima homenagem E eu peço até pra mostrar A renascer de Jacaré Paguá E vamos logo pro couro comer Mesmo que Tá lindo demais Vai Mostra pra gente então aí Tereza Cristina Querida Tereza Cristina Diego Nicolau Evandro Malandro Os intérpretes da escola Arrimaçoada Pra ganhar o pão Aí o Diego Lamento de louvor ao Toro Chá Eu vou convocar agora Paulo Mário Martins Cadê você? Boa noite Boa noite pra você Boa noite a todos Eu tô aqui Bem em frente Aos jogadores Olha só o que eles estão vendo agora A comissão de frente Que se apresenta aqui E é uma responsabilidade grande Pra escola trazer essa comissão Porque foi o pai do Candeia Quem criou a primeira comissão de frente De uma escola de samba Essa comissão representa portanto Os orixás Você vê que eles estão Uma parte aqui dos integrantes Estão cobertos Porque é exatamente essa túnica Que faz a camuflagem da surpresa Que é quando eles se transformam Ali na frente Os orixás Uma referência aí Ao candomblé A religião Da qual Candeia Foi iniciado E portanto agora Eles evoluem aqui em frente Aos jogadores Revelando Debaixo dessa túnica Agora todo colorido Nos orixás Vamos falar agora Com a Anny Lotherman Oi Anny Oi Paulo Mário Martins Estou aqui Com o mestre Gio Santos Que comanda aqui O Ciro de Missas Mestre Preparou alguma batida Alguma paradinha especial Pra esse ano Sim Não é com a bossa Eu vou interagir Com os jurados Vou interagir Com o público E o mais interessante É escolher o meu filho Jorge Luiz Seis anos Vai estar no comando Jorge Luiz Papai te ama meu filho É isso aí Cadê você Guilherme Anny Eu estou no meio De uma roda de capoeira Valorização Da cultura negra Estou ao lado da Magali Mestre Magali Essa capoeira na avenida Vai ser diferente De qualquer uma Que a gente já viu Vai ser que a gente está vindo Representando A nossa cultura brasileira Que é uma A capoeira nossa Brasileira E é um prazer Daqui na Renascê Representando através da capoeira A nossa cultura Maravilha Magali Obrigado Mariana Escobar Está bonito Está bonito Os grandes sambas Desse ano Pelo menos Na minha humilde opinião Só tem craque Na composição desse samba Você vai passeando Pela Renascê De Jacaré Paguá Com esse ritmo Maravilhoso Obra de Claudio Russo Tereza Cristina E Moacir Luz Três feras Do nosso samba Só podia dar nisso Grande Moa Comando o samba do trabalhador Clube Renascença No andar aí Toda segunda-feira As rodas de samba Mais sensacionais Do Rio de Janeiro Samba do trabalhador Segunda-feira Esse nome está Segunda de tarde Explode Explode Renascer de Jacaré Paguá Como é que vem a escola Mas a gente conta pra você Vamos de ficha técnica então A presidente é Cátia Paz Carnavalesco Jorge Caribel Saulo Tinoco É o diretor de Carnaval Diretor de Harmonia Leandro Germano Intérpretes Diego Nicolau E Evandro Malandro Candeia Um manifesto ao povo Em forma de arte É o enredo São 20 alas Quatro carros Mil e oitocentos componentes As cores O vermelho E o branco Estão chegando Começam a colorir A passarela do samba Arlindo tem uma história Com Candeia É, eu tive muito prazer De conhecer Candeia Meu pai Foi muito com Candeia Ele fez grupo dançageiro de samba E depois, com 13 anos Ele passei a tocar com Candeia Gravei No primeiro disco A primeira vez que eu entrei no estúdio Pra tocar Cavaquinho Foi num disco de Candeia Samba de roda E toquei com ele Várias rodas de samba Estirei na partela em 75 Cantando ele cantando samba E eu tocando Cavaquinho E aprendi tudo Que eu sei de negritude De ritmos afro Aprendi que o mestre Candeia Que é meu padroeiro também Fiquei meio triste Que não me chamaram Pra fazer esse samba Aqui até Protesto Hoje, agora Eu estou dando O meu protesto Mas na época Que eles estavam fazendo Eu estava viajando Eu não lembro Exatamente Mas eu mandei um abraço Pra galera E tá muito bem feito Parabéns a Tereza E foi um samba também Encomendado Esses três compositores Não teve disputa de samba Não, até porque é covardia Como é que tá sua festa em casa, hein? Você tá querendo ver, sabia? Tem como você filmar pra gente? Gravar isso? Me mandar? Manda então É jogo rápido Bem rapidinho G1.com.br Barra Carnaval A gente vai mostrar Pra pouca gente Só vamos botar na tela Então manda Quem sabe Estamos esperando Paulo Mário Martins Está dentro da Renacer Isso aí, Escobar Eu tô aqui pertinho Do casal de Mestre Sala E Porta Bandeira O Tiaguinho e a Amanda E você sabe É natural Quando o Mestre Sala E a Porta Bandeira Passam Todo mundo fica olhando Admirando Mas eu arrisco dizer Que não tem ninguém Mais orgulhoso Desse casal aqui Porque esse cara aqui O Paulo Ele é o pai da Amanda Está aqui, olha Com uma filmadora Aqui registrando tudo Foto, foto Toda hora foto Tirando foto Vendo a situação Missão cumprida Corujando aí Como sempre Pra ver se tem algum problema Pra gente Antes de entrar Poder ajudar A fazer o melhor possível Num trabalho cumprido É um pai coruja Cadê você, Anilota, irmão? Paulo Mário Martins Eu estou aqui Com a Mila Ribeiro Rainha de bateria Olha, ela já brilha Mas olha quantas pedras Brilha ainda mais Primeira vez como rainha de bateria E olha, já saiu Já foi A bateria está vindo logo atrás E é a desfile que segue Cadê você, Guilherme? Mano, eu confesso Eu estou emocionado Olha onde é que eu estou No meio do carro Com a família do Candeia Aqui do meu lado O Leandro Neto do Candeia Leandro, cantar a história Do seu avô Conhecer mais A história do seu avô Mostrar pra todo mundo Como é isso? É uma oportunidade Assim, imensurável Pra renascer Tá nos proporcionando A minha, a minha família Minhas irmãs Meus primos Que não compartilharam Da presença do meu avô Então estamos aqui Com o avô Que é o carnaval Achei a Candeia Vamos renascer Obrigado, Leandro Espetacular Mariana Está desfilando, né? Está desfilando O Guilherme Marques, né? Virou um componente Ali do lado Estava a Selma Filha do Candeia, né? Selma e o Jairo Leandro é filho do Jairo Muito bem Renascer de Jacaré-Paguá Escola ali do tanque, né? De Jacaré-Paguá Terra onde o Candeia morou Também, né? Eu lembro que ele morou Na rua Albano Praça C Depois ele mudou lá Pra Pra Mapendi Pra subir na estrada Do Rodrigo Caldas, né? Já não tá quase Muito bem Jacaré-Paguá Conheço bem também Em 2011 A Renascer foi a campeã do Acer Disputou em 2012 O Grupo Especial Falando em 12 São 12 minutos Você viu no relógio aí Esse desfile da Renascer Aí caiu logo, né? Foi o primeiro ano Do Grupo Especial Ficou em oitavo Em 2013 Na Série A E ano passado Décimo primeiro É um carnaval Portanto De recuperação E esse samba É um samba Que leva a escola Pra cima Vai com tudo Jacaré-Paguá Falando em samba Eu quero ver Essa letra aí Um samba Lindíssimo Até eu vou cantar aqui Vocês não vão ouvir não Fiquem tranquilos Vamos ver Canta que o samba é teu Vamos lá Vamos lá Sério A mostrada reunida Vem cantar Canta Areia Onde as berço de ondas Estão voa O mar Celeiro Da areia Canteia 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 O mar Celeiro Da areia Canteia Canteia Não basta Tem inspiração Pra tanta samba É preciso Muito Muito A gente vai comprar, a gente vai ganhar o pau Só que a torre eu vou, só que a torre eu vou Vamos, 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 vamos O meu pessoal hoje ou na praia, vai Eu preciso de samba, vem contar Vai ficar no meu filho, um bem Hoje hoje uma cultura confusa Ouça aí, ouça agora, hoje toda re-nace Vai nascer de jacaré balada Axé, canta, um bom Axé, canta, axé A luz do quilombo, do chão do terreiro Axé, irmão de pé Vamos, 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 vamos A luz do quilombo, do chão do terreiro Axé, irmão de pé Vamos, 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 vamos O que agora o bicho pegou? Caixa de 14, 14 polegadas, uma caixa maior Vai dar esse, vai dar esse, vai dar esse Vai tirar o lado do império O Dinho é a cria do império O Dinho é o mestre da bateria da Renascer Que é a cria do império serrano Tá bonito, hein? Sacudindo a sapuca aí a Renascer de Jacaré Paguá Cantando Candeia Uma enquete pra você agora aí Pra participar da nossa transmissão Vou botar na tela pra você Aí, ó Mestre Salle e Porta Bandeira Incorporaram danças africanas à coreografia A pergunta é, você gostou dessa inovação? Entra lá no g1.com.br Barra Carnaval Dê a sua resposta Participa aqui com a gente da nossa transmissão Arlindo, você já falou um pouquinho de Candeia? Falou que conheceu Candeia Mas pra nova geração É importante a gente explicar direitinho Quem foi Candeia, né? Um sambista, a gente já sabe Um sambista dos mais importantes Dos mais importantes Por quê? Bom, o Candeia foi um dos primeiros composidores De Sambirredo De cá, Sambirredo, por menos de 18 anos Ele foi 16 anos e ganhou o Sambirredo na portela Ele tinha a ala dos impossíveis Gostava de sambar no pé Ele era um líder, sempre muito ligado A comunidade de Oswaldo Cruz Foi policial E quando ele foi Sofreu um tiro Na discussão de câncer Ele ficou Cadeirante, né? Sobe Perdeu o movimento das pernas E foi aí que ele se entregou mais a música Tocava violão, tocava todo o instrumento de ritmo Ela sabia de harmonia Sabia tudo E ele passou a compor mais E aí ele virou o grande Candeia Realmente com músicas gravadas Clara Nunes Enfim, tudo O Alberto Beira É muita história pra contar Lindo Vai seguir contando pra gente Quem foi exatamente Quem foi Candeia Eu quero chamar agora O Paulo Mário Martins Vamos que vamos Que vamos Oi Mariana Tô aqui bem pertinho do carro Abre alas E quem tá à frente dele Olha só É o casal O casal Valsir Pelé E Nilce Franco Ordenadores As alas Dala de fascistas Da Portela Escola do Coração Do Candeia E aqui no carro Abre alas Que você vê aqui Todo bonito Nem dá pra acreditar, né? A maior parte do material usado aqui Era um material reciclado Que já foi usado por outras escolas Não é à toa Que o carnavalês O caribé diz que é O gari do carnaval Essa folhinha aqui Por exemplo, olha Foi comprada na Saara Mariana Escobar Olha, e depois da passagem de Oxum Não choveu A chuva chegou Candeia tá fazendo chover Candeia fazendo chover Aqui na área da armação E a chuva de resposta Ele também quer afinar o Oxum O Oxum com o Oxum Vamos conhecer a escola Vamos conhecer Os segredos Da Renascer de Jacarepaguá Já a comissão de frente Na sua tela Chico Espinosa já de olho Pra comentar pra você Inspirações e coroação A que representa essa comissão O que foi Antônio Candeia O pai do homenageado Quem criou a primeira comissão de frente Sabia? A primeira comissão de frente Numa escola de samba A Portela Claro, tinha que ser a Portela Entre os 15 integrantes dessa comissão Um deles representa o Candeia Claro, tem a presença do Candomblé aí Em danças, reverências Corrindo orixás pra coroar Até como diz o samba, né? Um rei guardião de uma cultura popular Mais uma cadência boa de bateria na Avenida Alegrar o meu viver Tá gostoso demais, cara Muito bom E pelo menos nesse desfile do grupo de acesso Chegaram um consenso que a correria não dá Não leva a nada Não leva a nada Todo mundo samba, todo mundo cansa E a escola de samba eu não tenho comigo Não é o qual, é Aumentando o andamento Que vai fazer o escalo de samba Chiquinho Espinosa Vamos comentar essa comissão? Vamos, vamos comentar essa comissão Estamos vendo Outro tipo de Candomblé Um Candomblé estilizado, né? Vendo os Santos aí Essa transformação Estilizada Tá interessante Vamos esperar mais um pouquinho, né? Agora Chico já chama atenção Vendo a escola entrar aqui E ela vem com uma simplicidade nas fantasias Principalmente se a gente for comparar com a última escola A Império da Tiduga Passou arrebatadora nesse esquisito Eu achei a relação bem mais simples, né, Chico? Faltou muito dinheiro, né? E uma coisa a gente acabou descobrindo nesse carnaval Que apesar das diferenças e da concorrência E da disputa que tem aqui na avenida Nos barracões e no mundo do carnaval São muito lindas as escolas Verdade A gente teve aí Eu tava lá no dia que o Severo estava dando Para o Caribé a sobra do barracão dele Severo Luzardo, carnavalesco da Império Ferrano Doando Doando o que sobrou no barracão dele Para o Caribé, carnavalesco da renascer E que ele ganhou, né, Chico? Ele ganhou, né? Porque ele já tinha ganho E o Severo também E aí tava chegando aquelas Aquelas flores de plástico Tavam chegando Que o presidente da Portela mandou pra ele Todo mundo se ajuda Quer dizer É uma irmandade É uma grande irmandade Isso é bonito Isso é bonito de ver É bonito de ver Em prol da cultura E a gente não pode comparar escolas E o casal, hein? Olha que beleza Toda em tons de amarelo O Thiago Mendonça e Amanda Pobletti Representando o quê? Orixá de Candeia Ó, Xoxi Guerreiro caçador E ao seu lado Grande amor A deusa da beleza do encanto E do ouro Oxi Olha ela de novo aí São os quais de cabeça Que é uma beleza É uma beleza Bem feita a fantasia Olha ela aqui Mas nós estamos vendo Um candomblé sofisticado Nós vimos a comissão A gente vê nela É verdade Tem uma mudança Tem uma mudança De uma escola pra outra E uma dificuldadezinha maior pro casal Porque o chão tá molhado, né? Por conta da chuva Agora tá molhado mesmo Da chuva, né? A Amanda Ela estreou como primeira Porta-Bandeira de uma escola Com 16 anos Um ano retrasado Com A Paraíso do Tuiuti Agora com 18 anos A renascer E a gente tá vendo As fantasias mais simples E estamos vendo também A escola mais solta É uma característica Que a gente não pode Deixar de dizer, né? Quando começa a ter muito luxo Não tem aquela coisa mais marcial A gente vê mais solto Mais leve Mais carnaval Mais carnaval As doianas representam Deixa eu só ouvir essa bosta da bateria Um paradão Vai, 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 vai Axé Cadê, Iaché Ele deixa seguir as peças pequenas, repique, caixa, tamborim, seguem reto e fica desenhando só com as marcações, primeira, segunda, surdo de primeira, surdo de segunda, surdo de terceira. O Jim é um craque, o Jim além de mestre de bateria, ele é músico profissional e ele escreve, ele escreve em partitura as paradinhas dele, depois ele leva nos cantores da escola e passa com os cantores, se o puxador reclamar, essa parte aqui atrapalha, ele vai lá e troca, ele mexe, é um músico profissional, puxador, sai com essa perfeição, muito bom. Muito bem, dá pra chamar de sacote o que ele fez ainda há pouco. Coisa linda, tô falando da bossa, da bateria. Ah, da bossa, né? Eu ficaria por aí, meu amigo, Cobar. Tudo lindo. Mais um Oxum, hein? Luciana Conceição. Oxum teve presente nesse desfile. Olha aí, viu? Tinha que chover, né? Tinha que chover. Tinha que chover, água, coisa das águas. E uma coisa, né, Arlindo, mais uma baiana de babados brancos. Baiana representando a mãe fértil. Tá voltando também, né, essas baianas de babados brancos. Hoje é a terceira ou quarta que a gente viu aí? Era um tributo à mãe esperta. E o Candê tinha muito essa preocupação pra dar raiz, né? E preservar a raiz. Tanto que ele, em uma época que ele brigou com a portela, assim, entre asas, né? Ele saiu e criou uma escola chamada Grande Esquilombo. Prêmio Recreativo de Arte Negra e Samba Quilombo. Foi uma escola que durou, existe até hoje, né? Existe, lá em Coelho Neto. Lá em Coelho Neto e tal. E eu fiz, eu tava lá, fiz várias apresentações com ele na roda de samba. Conheci o jogo da Cacê da Serrinha. Lá, Solací, Palmaria. Todo mundo eu conhecia através do Candê, que ele julgava toda essa coisa da raiz. E além de revelar grandes compositores como o Senhorê, como Paulinho da Viola. Pendeiro, caro. Pendeiro! Adoro! O filho da fete acerteira O seu primário é doar O que é de觀har Serrinha, serrinha Serrinha A fortuna reunida A secção pra arreira O seu bem as criadas O que é de觀har O P ascendedor da arreira Fim, fim, fim La arreira É você O P ascendedor da arreira Relógio mostrando, hein? 26 minutos de desfile Na renascer de Jacarepaguá Nessa linda homenagem à Candeia A gente está acompanhando Passo a passo Já viu a comissão Vamos ter uma olhada nas baianas Casal de mestre Sali Porta-Bandeira Fazendo um passeio pelas alas agora Passeio pelas colas, olha aí Entre as cores O tapete da renascer Passarela do santo Interessante, né? Ontem nós tivemos várias escolas Entrando na gama do degradê Do rosa, lilás e azulado, né? Hoje nós estamos tendo Uma quantidade de escola em azul e amarelo Que estão usando Durante o desfile E essas cores Gostei muito do azul e rosa de ontem Ontem teve um azul com rosa Assim, né? Na turnti Ficou bem bonito Chegava até um lilás Às vezes um lilás Às vezes um azul Hoje vieram cores mais primárias Mas muito mais ligadas à própria bandeira da escola Que também eu acho que tem a sua força O componente se identifica de cara, né? Você está vendo aqui Olha que ala bem feita Que é essa ala de Pierre Rousse Que está aqui na base do desfile Antes da taça Essa Com chapéu aqui grande Uma ala muito bem feita Mas o Caribeiro teve muito problema Muito problema de dinheiro Muita dificuldade mesmo Ele, como se coloca É um garimpeiro mesmo Ele garimpa no lixo E constrói seu carnaval Olha no detalhe O casal de mestre Sala E porta-bandeira O primeiro casal Não Segundo casal Você vê aí Tem pouquíssimas penas É uma fantasia mais barata Mas funciona É muito bonito Volta com repique e tamborismo Estão identificando esse carro aí? A escola que vocês estão levando Com esse carro aí Que está vindo aí? Está fácil, vai Minha pergunta Deixa Acho que em cinco segundos Você vai identificar Negócio de portela É um negócio aí de portela Tem até uma águia ali na frente Eu acho que tem tia Surica ali Tem uma pessoa parecida Com a tia Surica ali Eu acho também Acho que Acho que vem a ser a tia Surica E essa águia também foi presente Genial, né? As escolas ajudarem Eu vou, eu vou, eu vou É um grupo que precisa de muita ajuda Porque Senão não faz o carnaval É complicado fazendo a condição Que sobrou pra eles O carnaval sendo muito cedo Em fevereiro, né? Tem menos Tem menos A grana chega geralmente Depois Uma correta Pra resolver Praticamente esse grupo Tirando o Júlio Pernambucano Com a Império da Tijuca Que começou com muita antecedência O resto Praticamente começou a dois meses Nesse carro Tá tia Surica E Jerônimo ali na frente Jerônimo Marquinho de Oswaldo Cruz Também Marquinho de Oswaldo Cruz Grande artista Grande figura Grande compositor Cidadã Samba Tá lembrando, né? A Portela tá aí representada Claro Porque Candeia é Ilustre portelense Não podia faltar Só lembrança No enredo Em homenagem A Candeia Tinha como? Tinha que ter a Portela aí Ouça aí Ouça agora Aguante toda A Grana ser Vai, 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 vai A Candeia A luz do quilombo No chão do terreiro A Candeia Orgulho do Moral da velha guarda A Candeia A Candeia A luz do quilombo No chão do terreiro A Candeia A Candeia O morro do sabido A Candeia Nessa voz O que me arrepia É quando a caixa Começa a aparecer Começa a tocar retinho É brincadeira E essa terceirinha também Que fica Muito bom E a bateria volta Ele tem Cada hora ele volta De um jeito Uma hora ele volta Com o tamborinho Uma hora ele volta Com a terceira Ele vai brincando O tempo inteiro Sem contar aquele momento Perceptível Que até a bateria Se cala Pra só escola Pra cantar Renascer de Jacarepaguá Ouça agora A voz de toda Renascer E aí a escola canta Renascer de Jacarepaguá É a frase Que eu fiz É a frase É a frase É a frase É a frase de segurança É o truque É a frase de segurança É a frase de segurança É ótimo Candeia 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 Não basta Ter inspiração As passistas Da Renascer De Jacarepaguá Olha, vou dizer pra vocês A gente mostrou a chuva, né? Mas só foi dar pra Só deu pra Uma refrescadinha rápida, viu? Porque o piso aqui No setor 1 já tá seco É a famosa bênção Aquela bênção mesmo? É a bênção Já passou, já foi Andrazinho da mocidade ali ao lado Tiago Diogo também Camila Ribeiro também Conhece? Não Rainha de bateria da Renascer De Jacarepaguá Bateria virando pro jurado Reloginho Olha o reloginho mostrando 33 minutos de desfile Da Renascer De Jacarepaguá Segurança, né? Virou pro jurado Fez coreografia Tocando Virou Voltou Se garante, né? Tão seguro dessa bosta Que ele tá fazendo direto Esse é o surdo de terceira Interessante que muito garoto Muito jovem Mulheres também Muitas mulheres Mulheres estão dominando A bateria É a luz da inspiração A bateria vem com um chapéu Que o Candeia Curtia usar, né? A leva muito E o Dinho, ele toca todos os instrumentos Por isso que ele faz essas boas Casa, tudo casa certinho Porque ele conhece cada um ali Ele toca tudo E ele, quando a roupa fica pronta Na bateria Ele bota a roupa E toca todo o instrumento Pra ver se tá funcionando Pro surdo Pra caixa Se prender em algum lugar Ele manda mexer Rasga, troca a roupa Tira o braço Veloso Cuidadoso Cuidadoso Mas é importante isso Muito Facilita a vida Os carnavalescos não Os carnavalescos é insuportável essa situação A gente acaba odiando isso Da hora Depois continua Os dois lados Os dois lados O ritmista e o carnavalesco Amigo, amigo É Eu sempre digo Vocês tem que se adaptar a roupa É mais parte De contar um enredo Arlindo já disse Já contou pra gente Que Candeia era cadeirante Saiu o Eduardo Que é mestre sala Na Acadêmicos de Santa Cruz Representando Candeia Na cadeira de roda A Luísa Machado ali do Império Serrã A Luísa também que é compositor também do Renascer A Candeia, Candeia Uma Candeia Candeia, Candeia Não haja a tensão Vai cantar samba, é preciso O que é isso? Uma flor aí Tá me representando, minha filha Cadê a flora? Passou rapidinho Olha só Olha ela aí Aí, aí a flora De azul Aí papai não aguenta Olha lá Pode ficar Minha irmã também tá ali Ali A neta de Catola ali também É emoção Tá emocionante mesmo Tá muito bonito Talvez se a escola tivesse um pouco mais de recurso Pensar em enrolar a bandeira E pensar em enrolar a bandeira Chegou-se a cor de tá isso Então, desse cenário Pro carnaval que a gente tá vendo na Avenida Que vitória, né? Que vitória É verdade Alô, Paulo Mário Martins Onde está você? Mariano, acabei de encontrar aqui uma ala que faz uma homenagem aos ritmistas da Renascer Essa ala aqui é só formada por amigos do pessoal da bateria Instrumento aqui Olha só É de mentirinha, tá? Não sai som nenhum, não Mas tem um mestre de bateria, Mariana Dá só uma olhada aqui nesse rapaz É o Vinícius Que tá aqui de sete anos Olha só Ele tá aqui com apito e tudo Apita aí, Vinícius Vamos ver Comanda aí a bateria Não pode? Não pode É só de brincadeirinha Que nem um instrumento, Mariana Responsável é ele Não, não pode É cada figurinha Coleção de figuras É o futuro, né? É bom ver criança no desafio É animador Animador O Samba nunca vai morrer Nós dissemos isso que vai na Serguinha ontem Vem passando com garra Com alegria Cantando Estão cantando Muito esse refrão Não só na passarela Como no arquibancário Olha aí o Wanderson Wanderson e a Fabiana Cid Uma homenagem ao Maracatu É outra paixão de candeia O Maracatu O jogo, o Maracatu, o hundu Capoeira, samba de roda Partido alto Essas músicas de influência negra Apo brasileira A candeia dominava muito bem E eu aprendi muito A parada é a seguinte, hein? 2h37 Estamos errando quase 38 Renascer de jacaré-paguá Agora com 40 minutos na avenida E vem aí o Acadêmico Jucubango, hein? E vem na pressão Imperdível o Acadêmico Jucubango Com samba bem legal também Daqui a pouquinho Logo depois da Renascer de jacaré-paguá E aí depois está até estácio de saia Então já vai preparando mais uma leva de bilisquetes aí É, botando mais algumas pra gelar E vamos levando até de manhã É carnaval A luz do que logo O chão do que vem Começar A chão do que vem Despeque, despeque, despeque Cabulho com a missa brasileira Oh, 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 vai Oh, oh, da morte a bola Batuque de cheiro, cheiro, amor Oh, oh, oh Poxa a voz é tão possível pra pensar Poxa a vozinha de graça vai chegar É jogo, é calma, filho, é cabulho Olha o peixeiro Olha a parceria Chegando aí o carro Um dia de graça no Quilombo Chegando ao fim Vamos chamar o Paulo Mário Martins Oi Mariana, eu estou aqui com o Jorge Caribel Carnavalesco da Renascer Você vê que ele está bem feliz, né? Satisfeito? Estou muito satisfeito Pela dificuldade Todos os problemas que a gente enfrentou Eu já sou um campeão Eu estou feliz Quero agradecer a Kátia E as pessoas que trabalharam comigo Eu só tenho a agradecer Parabéns pelo desfile Boa sorte, Caribel Mariana, deixa eu mostrar uma coisinha aqui Aqui na frente Tem uma caixa de som E essa caixa de som reproduz Os sons dos atabaques Vamos ver se dá pra gente ouvir um pouquinho O pessoal da Tabaque descansou um pouco agora, Mariana Olha, mas a gente ouviu, viu? Quando passou aqui a gente ouviu É verdade A caixa de som funciona Agora, bonito ver a emoção do Caribeco Bonito Aos 42 minutos de desfile Faltando um pouco pra acabar A gente vê o carnavalesco emocionado E não é pra menos Foi muita dificuldade mesmo A gente foi ao barracão A gente comprovou Uma correria danada E... Enfim Parabéns Era aquilo Não era aquilo, não é que nós Tava meio de barracão Tava difícil mesmo a situação Pô, Sr. Barra, já saiu o resultado da enquete? Saiu o resultado da enquete? Acho que sim Então vamos saber Vamos lá, bota na tela aí Nós perguntamos Neste sala e porta-bandeira Eles incorporaram danças africanas à coreografia, né? A pergunta é se você gostou dessa inovação A resposta do povo Tá aí, ó O pessoal gostou, hein? 70% das pessoas que opinaram gostaram 30% não Isso aí tá aprovado Aquele carro que passou ainda agora Lilás e Amarelo Em Amarelo É o menor do quilombo As coisas do quilombo A escola quilombo Era Lilás e Amarelo Olha aqui, ainda em relação ao resultado da enquete O público gostou Aprovou Mas tem gente aqui na esquina do samba Que não curte muito, não Posso dizer quem é? Posso? Posso? É N Chico Espinosa Por quê? Chico, você não gosta? Eu sou da opinião Tem agora um novo grupo de intelectuais mais jovens Que tem esse pensamento como eu Que a gente não concorda muito com essas coreografias De porta-bandeira e mestre-sal A gente prefere os tradicionais Com a dança tradicional Com o riscado do mestre-sal Enfim Nós vamos proater nessa tecla Enquanto for possível Pra gente não perder Essa dança Que é tão bela A dança é bela E o ritmo é maravilhoso, hein? Eu quero é ouvir um pouquinho dessa bateria Mais um pouquinho Acabou o desfile Mas dá bastante tempo pra gente curtir Sobe o som O pteteiro A chico Acabou o desfile É bom dia O apuro do sacrista brasileiro Oh, meu monte é boa Lá pra morrer Eu vou ter uma pança Oh, o charme O charme O charme A dia de grá Já vai chegar É só pegar Vai acontecer Eu tô impressionado com o número de meninos dessa bateria, muito gente jovem. É quase uma bateria mirim. É uma bateria mirim. Renovação, Alias. É, renovação. Tem ritmista por mais 20 anos aí. Calma. É um mercado, Alias. É um mercado feliz aí, o sorrisão. Candeia, Candeia, não basta querer. Regis Rezin, que eu espero já tenha te deixado da ideia de abandonar o esporte, que ele é muito querido por todos nós. Tá na dispersão. Você tá aprontando aí, Regis? Os orixás passaram de cilinteiro, colocando e tirando a coroa da cabeça do Candeia. Agora, nós vamos no momento da transformação. Vamos lá, orixás, por favor. Troca de roupa. Agora, nós vamos coroar de vez o Candeia. Coroa na cabeça do rei, agora, em definitivo. E vamos agora ao príncipe Escobar e a princesa Mariana. Adorei. A princesa Mariana ganhei a noite. Agora, vou ficar impossível. Só quero ser chamado assim, aviso a vocês, hein? Princesa, então. Obrigado, obrigada. Princesa Mariana. Princesa Mariana, para sempre. Princesa Mariana. A luz do que volto, no chão do bebê. Primeiro e único. Obrigado. Eu gostei. Segue nessa linha, né? Maravilhoso. Agora, com toda dificuldade, o carnaval tá aí, né? Passaram com dignidade, com componentes felizes. Realmente, tirando as duas primeiras escolas, né? De ontem, né? De ontem. Todas conseguiram, com sacrifício. Dentro de suas condições. Dentro de suas condições. Eu vi o Império, sabe, renascer, até uns dois meses atrás, um mês atrás. Tinha muitas dúvidas mesmo, também conseguia, por exemplo, ver tudo. Conseguiu, um dia antes, pegar todas as roupas. Há quanto tempo que o Império não conseguiu. Arlindo, vamos dizer aqui uma coisa agora. Os carnavalescos desse grupo são verdadeiros heróis. Heróis. São carnavalescos de verdade. São carnavalescos, porque o que sofrem é uma coisa impressionante. E fazem o seu espetáculo, não importa a qualidade ou a importância financeira que esse espetáculo tem. Tem espetáculo. Nós vimos uma homenagem extremamente decente pro Candeia. Com uma belíssima música, né? Um belíssimo samba. Falando em samba, Chiquinho, esse refrão te agrada, Arlindo? Do Axé, Candeia, Axé. Porque aqui o pessoal cantou. Não, ele agrada perfeitamente. Eu acho que o Candeia foi o cara que mais popularizou essa expressão, Axé. Até ele teve um dos discos, o último disco do Candeia, né? Foi o Axé, Axé Candeia. Me agrada muito esse refrão. Me agrada muito. É uma saudação, né? Cheia a força. Desejando felicidade pro outro. Cheia, cheia. Só pela homenagem ao Candeia, essa escola merece ficar no grupo que está. Sem dúvida. O samba tem vários trechos de música do Candeia, né? O samba inteiro tem um trechinho da música do Candeia. Assim como as docentes também, que eles comem na Don Nelson, tinham coisas da obra do Nelson. da mente, né? Muito bacana. Contar a história, um pedaço de outra música, você fazer outra música contando uma história do compositor. Muito bonito. Homenagem em cima da homenagem. Tá acabando, tá acabando o desfile da Renascer de Jacarepaguá, faltando aí seis minutos pra encerrar o tempo regulamentar, pro portão fechar com tudo certo, sem perder ponto, por exceder o tempo regulamentar. A gente vai acompanhar esse finalzinho, mas já com um balanço feito aqui pelos nossos comentaristas. Primeiro a respeito da bateria. Pretinho, paradinha com a tabaque, tudo que tem direito, o que você achou? Eu achei ótimo a bateria, respeitando, mais uma bateria respeitando o samba, respeitando a melodia, respeitando que é um samba também nos modos antigos, né? Por isso que não saiu também naquele andamento lá na frente, umas paradinhas bem executadas, todo mundo, tudo no lugar, no instrumento, todo mundo participando e explicado, se a gente consegue entender tudo. Muito bom, parabéns. Bateria do mestre Dinho. Arlindo Cruz. Eu acho que os desfiles de ontem e de hoje, a gente está vendo a preocupação da parte musical sendo muito bem ensaiada e cantada. Isso aí é fundamental, a harmonia e o canto, colocar a comunidade para ensaiar ala por ala, ensaiar canto, ensaiar coreografia, dança. Então, fazer a harmonia, ficar mais fácil com o diretor comandar a escola, a escola vir em um andamento tranquilo, não tem correria. Fundamental. Um samba lindíssimo desse, o pessoal está aí brincando, sambando, feliz da vida cantando samba, salindo em homenagem ao meu mestre, meu patrono, Candeira, Antônio Candeira. Obrigado por tudo, Candeira. Chiquinho. Bom, eu quero dizer uma outra coisa aqui. Primeiro, eu fiquei felicíssimo em ver o Caribé andando. No ano passado, ele passou em cadeira de rodas. Então, a gente vê o Caribé andando. Imagino como deve ter sido difícil para ele. A gente viu, pelo depoimento dele, as dificuldades que ele teve em construir esse carnaval. Mas eu quero parabenizá-lo porque passou um carnaval decente. Decente por quê? Porque a gente tem tudo isso que o Arlindo disse e essa homenagem é maravilhosa. Parabéns. Homenagem, que aliás é a palavra-chave, talvez, desse carnaval da Série A. Porque é o carnaval se mostrando grato, se mostrando generoso, homenageando vários nomes ontem e hoje. Entre eles, Arlindo Cruz, que está aqui. Vem aí, né? Só para lembrar, tem homenagem a Canteia, Nelson Sargento. E por aí vai. Por que será que na Série A não tem esses enredos patrocinados, homenagear alguém para pegar um patrocínio? Não tem na Série A, né? Por que essas pessoas que estão sendo homenageadas nesta Série não entram com patrocínio, né? E o grupo especial, hoje só se conversa, é do patrocínio. Patrocínio aqui é garra. Ajudaria tanto a Série A, né? Ajudaria, né? Pelo menos só para dar uma força. Mas poderia estragar isso que a gente está vendo aqui também, né? Uma empresa, viu? Não poderia dar para funcionar um enredo falando de cadeia, sem precisar citar. Não precisava nem ser um patrocínio, um apoio cultural, né? Um apoio, um apoio. Um apoio cultural que está faltando neste grupo. Está faltando porque é muito difícil, fica muito longe, né? Já que a própria cidade do Rio de Janeiro não está apoiando. Não tem um larracão decente para eles trabalharem. É o maior crime desse grupo, é exatamente não ter aonde construir. Vamos falar de festa? Vamos falar de festa que dias melhores virão, tenho certeza. E olha, outros desfiles incríveis virão também esta noite. Prepare você, seu coração em casa, hein? Estou te falando. Até agora não estou te decepcionando. Tudo que eu disse aconteceu aqui, vai. Tremeu, agitou, emocionou. Então, vai na minha. Faltando aí duas escolas. E depois você ainda vai ver em casa, depois da nossa transmissão, as duas primeiras escolas na íntegra. Alegria da Zona Azul e o Acadêmico de Santa Cruz que já passaram por aqui. Então, para você ainda faltam quatro. E a bateria para encerrar. A bateria do mestre Jim fazendo a festa da arquibancada aí no finalzinho, na dispersão. Olha só. Uma molecada gosta de falar o bonde do mestre Jim. O bonde. Até moleque. Nessa paradinha aí no final, os tocadores de terceira usam duas baquetas para fazer o tu-du-du-du-du-du-du-du. E aí a entrada, faz a entrada de dois tempos para ele poder ter o tempo de guardar uma baqueta para voltar o samba. Aí ele faz uma entrada grande no repique, ele guarda a baqueta e volta. Guarda no bolso, né? Guarda no bolso. Aí volta. Coloca onde dá. Onde der tempo de colocar, ele vai colocando ali, né? Tem o tempo de tirar uma última onda ali com o pessoal da arquibancada. Passar bonito, de boa. 54 minutos. Tem até 55. Vai saindo na boa aí. A renascer de Jacarepaguá. Regis Rezin está lá. O acontecimento. Onde é que você está aí, Regis? Regis, você está me ouvindo, rapaz? Coloca o fone aí, Regis. Está no meio, rapaz. É bom. Eu já estive aí também. É bom demais, hein, Regis? Não está ouvindo nada, não. Deixa ele, né? Deixa ele brincar. Deixa ele brincar. E está dando uma alegria incontida ali. É, o Regis. Era uma vez um repórter do futebol. Era uma vez um repórter do futebol. Achei bonito o termo que o... Alegria incontida. Eu diria, está igual pindo no lixo. Exatamente. Duas e cinquenta e três da manhã. Ainda tem muito carnaval pela frente. Vai embora, não. Já disse. Reforça os belisquetes. Bota mais uma pra gelar. Vem aí, acadêmicos do Cubango. Carnaval é globeleza. A gente vai te ver na Globo. É. A gente vai te ver na Globo. Obrigado.